Ele, por exemplo, é chefe, mas ninguém sabe que é jiu-jiteiro nas horas vagas, Felipe Bronze. Pode não ter trazido comida, mas trouxe história boa, história de época de adolescente. É, eu tenho uma história curiosa. Vai. Que envolve o início da minha carreira mal-sucedida no jiu-jitsu. Mas teve uma outra que eu não aproveitei muito bem, que foi a de exorcista. Olha que loucura. Opa! É, pois é. É, é o seguinte, em 91, eu tinha 13 anos, e teve um show no Fate No More, aquela banda do Fate No More. Eu adorava essa banda, então eu consegui convencer meu pai a me levar no show. Eu morava com o meu avô. Na época, meu pai ficou de me buscar na casa do meu avô. E eu estou lá, todo animado, e de repente, eu começo a escutar uma gritaria vindo de dentro da casa. Lúcia, Lúcia querida, que era cozinheira da casa do meu avô, que tinha mais ou menos 1,50m de altura, uns 45kg, que ela estava possuída por um santo. Estava possuída por um santo, mas esse santo não veio em missão de paz. Ainda era ruim o negócio. Esse santo veio, ele queria matar a Zefa, que era a outra empregada de vovô. Meu Deus! Mas queria matar em que sentido? Não, matar. Ele banhou uma faca, e ela era muito mirrada, gente. Era muito pequenininha, Lúcia. E ela ficou com o olho esbugalhado, vermelho, fazia a mão ficar grudada e pegou uma faca e andava em direção à Zefa. Eu falei, eu não vou chegar até aí, porque eu não sei. Isso é de verdade ou você ligou na Record às duas da manhã? Não, não, é possível. Eu juro que não. Não, não, não. E ela estava com uma faca na mão... Não, uma faca na mão e ela falava, uma voz meio... Não dava para saber o que era. Não era nem um português direito. Era um aramaico que ela meteu. Não era um... Eu não sei o que era, Fábio. Era uma coisa com ódio no coração. E quem que segurou ela? Três marmanjos segurando Lúcia pela cintura. E Lúcia avançando em Zefa e Zefa atrás do sofá. Meio chucky. O que Zefa fez, menino? Zefa estava atrás do sofá com medo. O que ela fez para merecer, eu não sei. E aí, o seguinte, eu tinha começado a fazer jiu-jitsu há pouco tempo. É, 91, o boom das academias de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, né? Eu treinava na Barra Gris, faixa branca, mas já me achava, né? E aí, tem uma queda no jiu-jitsu que era um negócio da época, que hoje em dia ganhou até um nome mais sofisticado, que chama-se Double Leg, mas, na época, a gente chamava de baiana. Você entrava assim e segurava as pernas e a gente puxava as pernas da pessoa para a pessoa que a gente posta aí no chão. Eu, até hoje, fico me perguntando se dar uma baiana no santo foi a minha melhor ideia. Fiquei grilado com essa... Você não perguntou para ninguém o que eu faço. Você falou, já sei. Não, é lógico. É que a primeira coisa era aquilo ali, né? O moleque de 13 anos, imagina. É, um negócio de morte. Eu estava grilado com uma matada. Eu gostava muito de Zefa. Zefa cozinhava melhor que a Lúcia. Ah! Mas daí tu baianou... Não, baianei. Baianei o santo. O santo caiu no chão. E, pô, deu umas tateladas. Ficou meio duro, assim, né? Quem ousa desafiar é ele. É, ele não estava nem ligado em mim. Eu não me senti corajosão, não. Hoje em dia, eu não faria nunca isso, né? Aí ficou aquele negócio, faca na mão, meio retorcendo, assim, e falando... Ah, vou te matar, né? Que não era a voz, né, de Lúcia corrente, no dia a dia, falado em casa, na fofice. Alguém ali deu a ideia, alguém falou, não, tem que ligar para a Irene. Irene era uma amiga da Lúcia. Parece que a Irene era baixinha, era versada do babado ali. Do babado ali, entendeu? Ela entendia um pouquinho desse... E aí, eu falando com a Irene, Irene, meu filho, pega um copo de água e passa na cabeça dela. Quando que jogou a água, o Santos deu uma olhada para mim e falou... Água aqui? Joga aqui, aqui é quente! Que história doida! Deu uma encagaçada isso, não vou te mentir. Porque nessa hora foi a hora que o Santos tirou o olhar de... Fazer a faí e olhou para mim. É, o Santos deu uma... Ele riu. Ele achou graça, tipo assim... Você está fazendo um negócio de aguinha aqui, garoto? Aí entrou em cena um outro conhecimento meu que eu não tinha, que era o poder do exorcismo. Como é que é isso? É o seguinte, eu desde muito pequeno, a minha mãe tinha um hábito maravilhoso comigo de ver filmes de terror macabros. Ai, meu Deus! Criança, pequena, fofa... O Felipe fez isso como o bebê de Rosemary. Era isso, tipo isso. Vimos muito bebê de Rosemary, profecia, vi todos. E aí, eu lembro do Exorcista, né? Exorcista, um clássico dos filmes de terror. E eu falei, por que não? Vamos mandar embora esse santo, né? E aí, a minha avó tinha uma bíblia enorme na sala de casa. E comecei a expulsar em nome de Jesus. Comecei a fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sai desse corpo. Eu lembrava do Exorcista, né? Daquele negócio da cruz, do sai e tal. Fiquei com medo de levar aquela vomitada verde na cara. Também tem essa. Fiquei receoso. Por isso que a Bíblia Grande cobria você inteira aqui. Mas eu fiz aquele... Eu fiz isso mesmo, assim. E aí, não deu certo. E o santo reagiu? Mas ele reagiu à tua reza, pelo menos? Ele foi ficando... No começo, ele ficou meio bravo, depois ficou rindo. Riu muito, riu muito. Nisso, chegou a Irene, né? Irene falou, vai, meu filho, passa o copo e tal. Tô indo pra aí. E chegou lá. Cara, e aí aconteceu um negócio realmente estranho. Porque, assim, quando a Irene abriu a porta do quarto, o santo que tava ali... Mas abriu a porta, fora do campo de visão. O santo, puff, parou, olhou assim pra porta e falou, ai, meu cavalo chegou. Não sei o que... Até hoje, não sei o que... Quer dizer, eu devia ter dado um Google antes de vir pra cá, né? Porque na época eu não tinha Google. Não tinha Google, não é? E aí a Irene falou, pode soltar, gente, pode soltar. Eu falei, que soltar o quê, Irene? Tá doida? Não, pode soltar, tá tudo certo. Aí soltamos. O santo se levantou numa calma. Meu cavalo chegou. Abraçou a Irene. Fofa. Meu cavalo chegou. Não sei o que. Abraçou, ficou um pouco e tal. Aí a Irene falou umas coisas que eu não lembro exatamente. Que é rápido. Tipo, aí, puff, estalou o dedo. Lúcia acordou meio assim e falou, ai, o que houve, não sei o que e tal. Todo mundo apavora com o dedo. Não, todo mundo aqui negou meio assim, porra. Ficou até arrepiado. É, aquela coisa meio, né? Meio ali e tal. Lúcia meio, ai, ai. Aí Lúcia pegando assim, olhou pra mim e falou assim, tu não ia pro show, menino? Não fiz janta, não, hein? Não quero saber de ninguém querendo jantar, não. Agora não fiz mais nada porque eu jantava. Embrava de nada. Tudeira. Ainda me deu uns porros que eu não fui no show. Perdi o show. Perdeu o show? Perdi o show. Que loucura. Era só Irene. E você vê como a nossa ignorância a respeito das religiões, porque você vê o pessoal baianando, medo e tal, a outra chegou, calma aqui, ó. Pum, braçou, tirou, saiu. Um estalar de dedos. Doido, hein? É, pois é, mas nunca mais reclamei da comida da Lúcia. Eu falei, Lúcia agora tá com a mão, ó, que só faz delícia. Você vê que é... Tô chocada. Tchau.